Música Recebeu visita em casa, tá com vontade de comer alguma coisa gostosa, não sabe o que fazer? Calma! Hoje eu vou te ensinar a fazer canoa de pãezinhos aí. Pode ser o mini, pode ser o pão francês normal, fica à vontade. Música A gente vai rechear com cheddar e bacon, pra isso é só pegar aí um pãozinho, abrir em formato de canoa, tirar o topo. Música Agora a gente coloca o queijo cheddar dentro e vamos lá pro fogão. A gente vai fritar aqui mais ou menos 1 quarto de xícara de chá de bacon, por 5 minutinhos. Agora a gente escorre e coloca tudo em um papel toalha, pra que o excesso de gordura seja absorvido. Feito isso, coloca sobre o queijo, leva ao forno por cerca de 10 minutos, 180 graus, pra derreter bem. Ficar uma delícia, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Tchau! Música